Agora o que fazer diante de uma turma bagunceira de alunos com autoestima lá embaixo? Pois hoje você vai conhecer melhor uma educadora que encara esse desafio e muito bem. No meio do ano, os alunos que tiveram notas abaixo da média tiveram que ficar em recuperação. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o reflexo de um semestre sem estudar. Por isso que não sabem. Imagina um jogo de futebol. Primeiro tempo já foi. E vocês estão perdendo. Então vocês tem que virar o placar no segundo tempo. Agora a gente vai ver no conselho de classe que muitos alunos continuam precisando de reforço mesmo depois da recuperação. No sexto ano, as médias caíram em matemática. Matemática 7, 5.2, 5.3. Até chorar, estão chorando por nota baixa. Ontem foi uma drameira lá dentro da 61, né? Ah, não! Aí todos ficam calmos. Poxa, é impressionante. É um sofrimento. É um sofrimento que todo mundo resolve fazer, caderno, ninguém fala nada. O dia de entrega de nota é uma maravilha. Foi um sofrimento. Também piorou o resultado em ciências. Érica acha que as provas são difíceis de ler. Textos muito grandes. Eles já não leem na prova de português. Imagina a prova de ciências, você tem que ler um texto imenso. Que eles, assim, obscuro. E outra coisa, eles não leem em jornal. Então quando vem água, poluição, é um tema simples. Só que eles não estão habituados a ver. Porque eles não assistem, não leem em jornal pra eles. E a Bárbara era o único chuchu. Agora tem outro chuchu, tá vendo? Eu acho que aquele é de ló, né? De lózinho, né? De lózinho. Você tem orgulho de mim, né? Ah, é muito bonito. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho. Muito bom. A turma de Érica é chamada de projeto. Aqui estão alunos que tiveram mau desempenho e precisam fazer o sexto e o sétimo anos juntos. A defasagem da idade séria é grande, né? Então são alunos que têm autoestima muito baixa, que já reprovaram muitas vezes. Ela é como um amor pra gente. Ela cuida da gente. Se alguém bater na gente, ela vai lá reclamar. O projeto, ela é a única professora da turma. Dá aula de todas as disciplinas. E faz questão de dizer que também precisa aprender pra estar ali. Vocês acham que eu não estudo história e português em casa pra dar aula pra vocês? É chato. Chato pra caramba. Mas eu abracei o projeto. Eu quis estar com vocês. Eu quis fazer parte disso. Junto com a bronca vem sempre um conselho de mãe. Eu tô esperando essa bombeira passar. Né? Eu acho que a gente não tá numa sala de crianças, né? Acho que o futuro de vocês é agora. Não é pra essa brincadeira toda, não é verdade? Porque eu trato vocês com respeito e eu exijo o mesmo tratamento. Na vida nem sempre a gente faz coisas legais que a gente adora. Diversas vezes, e no que sá, a maioria das vezes, vocês estão fazendo coisas que vocês não vão gostar. Ou vocês acham que no dia de sol maravilhoso desses, eu preferia estar falando com o aluno, desrespeitoso do que tá na praia? Ok, ok, Erika. Também achamos que você merece uma folga. Nada que um banho de mar não lave leve, né? Quais as estratégias dos professores pra conquistar os alunos? E eu vou escolher um menino pra olhar as meninas. Que no caso eu vou colocar o Kaique. Um, você observa o comportamento dos meninos e faz as anotações pra mim. E a festa do dia dos professores. Muito louco, cara. Muito louco.